Direto do produtor com a mais moderna estrutura do estado. É mais promoção. É a quarta da feira Casa Grande, a original. Alho importado catorze e noventa e oito. Uva sugar crispy e pera casa kids quinhentos gramas quatro e noventa e nove. Ameixa nacional seiscentos gramas cinco e noventa e nove. Mangatome e limão dois e noventa e oito o quilo. Laranja pera dois e quarenta e nove o quilo. Abacaxi três e quarenta e nove a unidade. Pepino um e dezenove o quilo. Casa Grande, a casa da gente. Casa Grande, a casa da gente.